E aí, censuradas! Bom, vocês sabem que o nosso foco aqui no canal é LGBT, viagens e cultura. Então, eu decidi juntar esses três temas e contar pra vocês quais são os melhores destinos pra população LGBT viver e conhecer. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e, claro, não se esquece de ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos que eu posto por semana, tá bom? Então, vamos pro vídeo! O Spartacus Gay Travel Index nomeia todo ano os destinos de viagem mais LGBT-friendly do mundo. Bom, os piores também, mas vamos deixar isso pra outro vídeo, né? A lista de 2018, que foi publicada no início desse ano, leva em consideração os 197 países reconhecidos pela ONU. E a classificação se baseia em 14 critérios divididos em três categorias. A primeira é Direitos Civis, que analisa, por exemplo, a possibilidade de casamento homossexual e a existência de leis antidiscriminação. A segunda categoria se refere à discriminação, seja por influência religiosa ou por proibições de paradas LGBT, manifestações desse tipo, dentre outros fatores. Já a última envolve os perigos pra com as pessoas LGBT, seja por perseguição, prisão ou até pena de morte. Além disso, esse ano, pela primeira vez, foi analisada a situação legal dos transexuais. Viu, gente? O mundo também tem coisa boa. A gente tá conquistando muitas coisas importantes, né? Tirando o Brasil, que agora realmente foi pro lixo. Mas agora, vamos pra lista, porque eu sei que vocês estão loucos pra conhecer seu próximo destino, né? Canadá e Suécia dividem o primeiro lugar sem nenhum ponto negativo. Arrasaram, né? Boa parte da população LGBTQ brasileira enxerga o Canadá como uma possibilidade de recomeçar a sua vida. E a notícia boa é que, desde o ano passado, boa parte dos brasileiros que desejam visitar o Canadá não precisa mais de visto. Então, procure saber se você é um deles. A introdução de casamento pra todos melhorou a posição da Alemanha, que esse ano ocupa o terceiro lugar, junto com outros 11 países. São eles Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Islândia, Noruega, Países Baixos, Espanha, Reino Unido e Réunião, que é um departamento ultramarino francês próximo a Madagascar. Vale ressaltar que, entre os 10 destinos de viagem pré-LGBT, os principais países da União Europeia já introduziram casamento pra todos, incluindo Espanha, Bélgica, França e Holanda. Dividindo a próxima colocação, estão seis países. Áustria, Groenlândia, Irlanda, Luxemburgo, Uruguai e Gibraltar, que é um território britânico ultramarino que é menor do que Copacabana e é disputado por Inglaterra e Espanha. Bom, esses foram os 20 países mais gay-friendly do mundo. E aí, partiu fazer as malas? Bom, mas antes, não esquece de se inscrever no meu outro canal que se chama VickFacklinetriz e me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.